O islamismo é uma religião monoteísta, baseada nos valores do Maomé. A expressão Islã representa submissão e traduz a obediência às regras e aos desejos de Alá. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo, concentra todas as revelações recebidas por Maomé, princípios do islamismo, crer em Alá e Maomé, realizar cinco orações diárias, ser bondoso com os pobres e dar esmolas, viajar à América pelo menos uma vez na vida, obedecer a jejum durante o ramadão, achar e guiar os muçulmanos mais radicais no seu dia a dia, nas ações e na alimentação. Também impõe penas brutais para desvios ou atitudes consideradas incorretas perante ao Alcorão. Por exemplo, o roubo é punido com o apontamento das mãos, questionar o Alcorão ou Maomé, ser homossexual ou mudar de religião são crimes punidos com a morte, que pode ser por meio de apedrejamento ou fuzilamento. A chale ainda autoriza o casamento de meninas a partir dos nove anos de idade. Vestimentas Eles possuem inúmeras formas de vestimentas, mas as principais são Nicabe, cobre completamente a cabeça e o corpo, deixa somente os olhos descobertos. Burka, cobre totalmente a cabeça e o corpo e tem uma rede na altura dos olhos. Chardor, cobre a cabeça e o corpo, mas não o rosto. Hijab, cobre os cabelos e o colo e não esconde o rosto. Vestimenta dos homens Barren, modelagem mais folgada, possui colarinho igual a de uma camisa e ainda apresenta até alguns bolsos, como o de camisa. Quatar, contém grandes bolsos, colarinhos altos e geralmente é feita com tecidos brilhantes. No islamismo temos dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas foram 90% dos muçulmanos e são conhecidos como o povo do Sina e da coletividade. Já os xiitas se consideram os únicos seguidores legítimos do profeta. A maior parte dos muçulmanos brasileiros vivem nos estados de São Paulo e Paraná. Grande parte desses muçulmanos são descendentes de imigrantes sírios e libaneses, que ficaram morando no país durante a Primeira Guerra Mundial na iminência da dissolução do Império Otômano. Essa religião também tem radicais que levaram aos acontecimentos, por exemplo, de 11 de setembro, pois alguns muçulmanos interpretam o Alcorão de outra forma. Porém, uma interpretação errada, até porque está escrito que devemos amar o próximo e respeitá-los, e não causar a morte de tantas pessoas como ocorre atualmente através do terrorismo. Música Música Música